Ele fala do GH, do... Esse é o irmão desse, não sei o que. Então, aí eu até falei pra ele na live. Eu falei, cara, uma das primeiras pessoas que eu me motivei foi o Talbeck. Na época da Fazenda, eu era magrinho, eu vi o cara lá com um shape legal, eu falava, mano, será que algum dia eu chego no shape dele? E a outra foi o Ziz, que eu comecei a ver os vídeos lá, e eu falava, pô, que da hora, o cara é shapeado. Entendeu? Aí eu me motivava no Ziz durante um tempo. Igual o Lucas Pinheiro, ele veio aqui e falou, mano, minha maior motivação pra competir foi o Ziz. Por causa do Ziz, ele foi competir. Quando eu foquei na competição, eu já tava desligado do Ziz, já. Entendeu? Mas foi uma das primeiras motivações. Eu falei, que da hora, mano, o cara é loucão, ele vai lá, pede um Big Mac, bate na testa, faz as idiotices dele lá. Eu achava engraçado, eu achava legal. Hoje eu respeito, uma parada que eu gostaria de fazer, mas eu ainda tenho respeito, porque o cara, bem ou mal, ele motivou uma caralhada de nego pra entrar na musculação. Sim. Então, Ziz. É, Ziz. Porque o Jeff Sage, querendo ou não, é um fã do Ziz também, né? Ele começou ali. Sim. Só que ele é atleta profissional. É, exatamente. Mas vamos dizer, Ziz. Boa, boa. E o Telbecker? Vamos trazer o Telbecker aqui um dia? Chama ele, cara. Eu tenho contato e te passo. Mano, imagina, velho. Será que ele vem? Vem. Eu te passo contato e a gente põe. Mano, eu queria muito conhecer a história dele, velho. Posso roubar essa letadinha? Pode. Porque a gente conhece o Telbecker ali, tipo, eu particularmente conheço ele da... Foi Fazenda que ele fez? Paul Lango. Que, mano, foi marcante pra caralho, né? Ele fala do GH, do... Esse é o irmão desse, não sei o quê. Mas eu queria conhecer a história do cara. Ele é um ator. A gente põe os contatos dele e a gente põe pra caralho. Demorou, demorou. Vamos trazer o Telbecker aqui, ó. Comenta aí. Chama Telbecker. Quem que é o Telbecker aqui? Esse é o irmão desse.